Olá, seja bem-vindo a mais essa pílula jurídica do curso Fórum. Meu nome é Daniel Amorinha Solneves, professor de Direito Processual Civil, e queria conversar com você hoje a respeito do efeito da continência. Veja bem, a continência não é um fenômeno novo. Ela está entre nós há tempos, e ela não mudou em termos de conceito legal com o novo CPC. Então, o que é a continência? A continência é o fenômeno verificado, sempre que você tiver mais de uma ação, duas ou mais, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido de uma dessas ações, por ser mais amplo, por ser mais abrangente, contenha o pedido das demais. E é aí que nasce a expressão continência, que é a relação continente e conteúdo. Então, a ideia fundamental é identidade de partes, identidade de causa de pedir, e um pedido mais amplo a ponto de abranger, a ponto de conter os demais pedidos. Isso é a continência. Era assim no Código de 73, é assim no novo CPC, até aí novidade alguma. Só que olha só a novidade vindo agora. No CPC de 73, reconhecida a continência, qual era o efeito? A reunião dos processos perante o juízo prevento. É o que previa lá o artigo 105 do CPC de 73. Então, havendo a continência, nós teríamos como efeito a reunião das demandas para que o juízo prevento as decidisse. Pois bem, esse efeito da continência, ele foi objeto de alteração pelo novo CPC. E para chegar a tal conclusão, basta a leitura do artigo 57 do novo CPC. Olha que interessante. Daniel, eu tenho duas demandas, tenho dois processos em trâmite. E aí, constata-se que existe continência entre eles. E agora? Agora depende. E depende do quê? Depende de qual é o juízo prevento. Então, vamos pensar nas duas hipóteses possíveis. Porque vamos parar aqui para pensar. Quando eu tenho a continência, eu tenho aquilo que a gente chama de ação continente e ação conteúdo. Ou contida, vai? Vamos usar contida e ficar melhor. Então, a ação continente é a que tem o pedido mais amplo. A ação contida é a do pedido mais restrito, que é englobado por esse pedido mais amplo. Pois bem, se você tiver como juízo prevento, o juízo da ação continente, você vai extinguir a ação contida. Essa é uma novidade do novo CPC. Ali dispendência, olha aí, a continência levando a uma extinção terminativa do processo. Mas percebam que é uma solução para lá de lógica. Porque se o juiz prevento, o juízo prevento, já é o juízo da ação continente, ele vai analisar o pedido da ação contida. Porque esse pedido aqui engloba o pedido mais restrito. Então, perceba, mandar esse processo para lá, para reunir, para julgar em conjunto, é uma perda de tempo, é uma perda de energia, fatalmente de dinheiro e uma desinteligência brutal. Então, extingue. Oh, mas aí a parte aqui, a parte aqui, ela vai ter esse pedido decidido lá no outro processo. Agora, se o juízo prevento for o juízo da ação contida, daquela ação em que o pedido é mais restrito, aí eu vou ter que fazer a reunião das demandas. Porque aí é óbvio que eu não posso extinguir a ação continente. Porque se eu vou extinguir, nesse caso, a ação continente, o juiz da ação contida, ele vai deixar de decidir pedido. Porque aquele pedido mais abrangente não está elaborado nesta que a gente está chamando de ação contida. Então, perceba, extinção ou reunião? Depende do que, Daniel? Depende de qual é o juízo prevento. E para a gente concluir esse vídeo, só um elogio ao legislador. Porque nesse momento da exposição, o que você pode estar pensando? Você pode estar pensando o seguinte, ô Daniel, não era mais fácil criar uma regra só? Extingue sempre a ação contida e mantém a ação continente? Senhores, se tivesse sido criada esta regra, sempre nós teríamos um incentivo bastante significativo à violação do princípio do juízo natural. Não é verdade? Porque, perceba, eu tenho uma ação com um pedido lá. Eu não gosto do juízo, ele só me dá patada, não defer nada que eu peço, o cartório é um lixo, é uma desgraça. Aí o que eu penso? Bom, vou entrar com uma outra ação, amplio o meu pedido, ainda que seja para não ganhar, entendeu? Eu só amplio o meu pedido para criar artificialmente uma continência. E aí, se sempre for extinta a ação contida, eu me livrei daquele juízo da ação contida. É óbvio que esse plano não vai funcionar nos termos do artigo 57, porque nesse caso o juízo da ação contida vai ser prevento e aí se você fizer uma ação continente, o que nós vamos ter é a reunião das demandas para o julgamento conjunto.